Olá galera do Bonsai, Sul de Minas, Diogo Snyder falando para mais um vídeo. Hoje vamos aprender a processar e utilizar os resíduos da compostagem. Nós vimos no nosso vídeo anterior a nossa composteira feita com tupperware e eu falei que eu ia mostrar como que nós iríamos utilizar os resíduos. Assim ficou pessoal os resíduos da nossa composteira. Agora como que eu vou utilizar isso aqui? Como que eu vou processar? Vou mostrar para vocês a maneira que eu faço e vou mostrar também o ingrediente que a gente usa aqui nessa compostagem que é muito rico e ajuda muito em nutrientes para as plantas. Vamos dar uma olhada de perto aqui galera. Vamos dar uma olhada. Sequinho, dois dias secando, rapidamente seca galera. Quem assistiu o vídeo anterior, lembrando, quem não viu o vídeo anterior, na descrição desse vídeo vai estar o link para o nosso vídeo anterior. Você sabe o que é um ingrediente interessante para a gente usar na compostagem? São as sementes da abóbora. Dá uma olhada aqui. A gente pensa que a semente não se decompôs, mas facilmente ela se quebra e esse pozinho aqui sai da semente. Estão vendo como que isso aqui fica interessante? Isso aqui pessoal é muito rico em vários tipos de nutrientes para as plantas. Isso aqui é muito rico em potássio, é ótimo para a floração e para o desenvolvimento das raízes. vejam bem aqui, não é interessante? Mas vamos aí para o processamento. Aqui pessoal, o que eu faço aqui? Aqui eu dou uma pequena mastigada, dou uma macetada aqui nessa parte que está mais dura porque ela se desfaz. Você pode até macetar um pouquinho com o pé ou o martelo, se você tiver, não gasta isso tudo, porque é só da gente passar na peneira ele já vai se desfazer. O que eu vou fazer aqui agora é dar essa macetada aqui e passar na peneira para que fique com uma granulometria mais uniforme. Coloquei aqui a minha peneirinha, essa aqui ela está com uma malha mais fina, mas pode ser aquela peneira de café com uma malha mais grossa mesmo que não tem problema, ok? Isso que ficou aqui pessoal em cima são os resíduos que não passaram na peneira, que eu também não triturei, não triturou. Se eu quiser, tiver um moedor e quiser moer isso aqui para utilizar, beleza, dá para a gente moer e utilizar também. Mas se você quiser retornar com essa parte aqui na sua composteira, que nós vamos retornar ali e nós vamos ver também a eficácia do bocacho ali, não tem nem três dias que nós colocamos o bocacho na composteira e já tem atividade lá. Isso aqui nós vamos voltar para lá, ok? Vamos tirar aqui e vamos ver essa beleza que ficou o nosso adubo aqui da compostagem. Aqui nós temos a parte sólida dos resíduos da nossa composteira. Dá uma olhada aqui. Nem parece aquilo que a gente usou. Vamos dar uma olhada como é que está a nossa composteira? Dá para a gente ter uma noção do quanto se transformam as coisas que colocamos na composteira. Dá uma olhada aqui galera. Esse aqui foram os materiais que colocamos na nossa composteira. tem apenas alguns dias. Utilizamos um pouquinho do bocacho. Dá uma olhada aqui na atividade dos micro-organismos do bocacho nos nossos resíduos. Dá para a gente ver aqui. Toda atividade. E isso ajuda muito. Ajuda muito na decomposição desses nutrientes. Dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui, no final das contas, vai ficar isso aqui. Um adubo de primeira qualidade. Bem semelhante à torta de mamona. Dá uma olhada para vocês verem aqui. E como eu havia dito, essa questão da semente de abóbora. Isso ajuda muito na qualidade deste nosso adubo aqui. Esse adubo aqui pessoal, eu posso estar utilizando ele da mesma maneira que eu faço a utilização da torta de mamona. Cada pessoa gosta de estar utilizando de uma maneira. Algumas pessoas gostam de fazer covinhas no canto do vaso e estar colocando adubo. Algumas pessoas gostam apenas de pegar aqui uma colherinha e colocar lá no cantinho do vaso. Aí vai depender do tamanho do seu vaso para a quantidade que você quer. Por exemplo, vasos pequenos, uma colherinha de sobremesa a cada 20 dias. Vasos médios, uma colher de sopa a cada 20 dias. Vasos grandes, três, quatro colheres de sopa. Essa questão de quantidade, eu falo essa questão de colheres, porque muitas pessoas gostam de ter uma medida exata. Mas quantidade de adubo pessoal, isso é uma coisa que a gente vai ganhando com a prática. A gente sabe com a prática como que a planta se desenvolve com aquela quantidade de adubo, com aquela qualidade de adubo que estamos utilizando. Mas é um adubo orgânico de excelente qualidade, que não vai fazer mal para a sua planta. E além de você ter um adubo, você também vai ter um adubo ecologicamente correto e benéfico para o meio ambiente que você vai estar aí reciclando. Agora, vamos aqui para a nossa sobra. Essa parte aqui que eu falei. Se você tem uma horta, se você tem uma horta na sua casa, o local que você planta no chão, isso aqui pode ser incorporado ao solo de qualquer jeito. Eu não utilizo isso aqui, por quê? Porque fica uma parte grossa e fica feio nos vasos das flores. Então, eu vou colocar isso aqui novamente dentro da minha composteira. Vou simplesmente espalhar aqui. A minha composteira ainda, essa parte que não está cheia, ainda vai se encher. Isso aqui vai ser agregado ao restante ali que está se decompondo. Se você quiser saber mais sobre essa composteira aqui, essa composteira caseira, na descrição desse vídeo vai estar o link para você saber mais sobre isso aqui. Esse aqui seria o nosso vídeo 2 sobre o assunto. Agora, vamos aí para o nosso chorume. Dá uma olhada aqui. Alguns dias que colocamos aqui, já tem chorume dentro da nossa composteira. Aqui eu tenho a minha garrafa de chorume que nós obtemos quando nós retiramos o resíduo daquela composteira. Como que eu vou fazer a utilização desse chorume aqui? Uma garrafa PET, muito simples a maneira de utilizar, eu vou estar colocando dentro dessa garrafa PET 200 ml de chorume. Então vamos lá, eu acho que não vai estar dando para vocês verem aí, mas aqui eu consigo ver aonde que está o 200 ml ali. 250 ml de chorume, vou colocar dentro da minha garrafa. E esse chorume está bacana, viu galera? Não tem cheiro ruim, não tem cheiro forte, ok? 200 ml. Agora o que eu vou fazer? Eu vou completar com água a minha garrafa. Completei a minha garrafa com água. Veja bem que quase não teve alteração na cor. E isso aqui a gente pode utilizar para poder regar as nossas plantas. Diogo, qual que é a quantidade que você usa para poder regar as suas plantas? Eu não tenho, pessoal, uma quantidade exata. Mas simplesmente eu venho aqui e vou colocar um pouquinho. Em cada vasinho desse aqui, a gente pode estar colocando um pouquinho. Eu gosto de fazer isso aqui após a rega. Vamos dizer assim, reguei a minha planta. Depois de mais ou menos alguns minutos, eu vou lá e faço essa rega com chorume. Essas aqui são as mudinhas da pitanga. Bom, sai a partir de semente. Vamos aí fazer uma pequena adubação com esse chorume aqui nas mudinhas. Plantas recém-transplantadas, plantas doentes, eu não aconselho o uso, ok? Esse aqui é um resedar. Vamos ver mais algumas caliandras aqui, estão bem raquíticas. Coloquei aqui alguns cambuís de semente aqui, adubado também com chorume. E esses vasinhos pequenos, vou colocando, ó. Coloco um pouquinho, cerca de 50 ml, 30 ml, 100 ml, dependendo do tamanho do vaso. Você pode regar sem nenhum tipo de problema. E assim foi, e assim é a utilização dos resíduos que eu vou retirar da minha composteira. Se você faz de uma maneira diferente, se você faz o uso da composteira, comenta com a gente aí, coloca nos comentários, como que você procede com o uso da sua compostagem. E se você não usa, tem vontade aí de fazer uma composteira, de brincar com essa questão também. E é muito rico nós construirmos, nós fazermos as nossas próprias coisas, vermos os resultados. Isso é muito interessante, pessoal. E é gratificante também. Mostrando mais uma vez pra vocês a minha Érica. Dá uma olhada o quanto de botões que tá vindo aqui na minha Érica, ó. Muita gente pergunta aí, Diogo, e a sua Érica sobreviveu ao transplante? Está aqui a minha pequenina Érica. Deixe aí o seu joinha no vídeo. Se inscreva em nosso canal se você não é inscrito. Abraço fraterno. Até o próximo vídeo.